E vai ser enterrado nesta segunda-feira na zona da Mata Mineira o corpo do modelo Thales Cota. Ele morreu depois de desmaiar durante um desfile no último dia da São Paulo Fashion Week. A causa da morte ainda está sendo investigada. Ninguém sabe ao certo ainda o que aconteceu quando Thales Nilton Gomes Alvarenga Soares, o Thales Cota, subiu pela última vez numa passarela. No vídeo gravado da plateia, Thales caminha sem problemas, até que de repente parece se desequilibrar. Um tropeço e a queda. Aos 25 anos de idade, o modelo não era mais um estreante na São Paulo Fashion Week, como mostram as gravações feitas por ele nos bastidores. Thales gostava de falar nas redes sociais sobre a carreira. Dos mil trabalhos da vida, 999 é com ela. Maravilhosa. Em outra publicação, um amigo enaltece o modelo. Estamos aqui com as estrelas da noite, Thales Cota. A energia maravilhosa de sair do Fashion Week, amanhã tem mais, a base está aí representando esse grupo aqui maravilhoso. Logo depois do mal súbito, fotos mostram um rapaz sendo atendido por bombeiros. Logo depois de ser socorrido ainda na passarela, o modelo foi trazido para esta unidade de assistência médica ambulatorial, na mesma região do evento, a cerca de 6 quilômetros de distância do local do desfile. Mas segundo a Secretaria Municipal de Saúde, Thales já chegou sem vida. Apenas um laudo pericial vai poder atestar o que provocou a morte. A família de Thales, que vive no interior de Minas Gerais, foi acionada logo depois do incidente. A mãe dele, Heloísa Cota, usou as redes sociais para falar sobre o filho. Pediu respeito ao momento. Disse que sempre se preocupou com a saúde do rapaz. Negou que o modelo tivesse epilepsia. Disse que Thales cuidava da saúde com exames periódicos e que não tinha vícios. Neste domingo, a irmã do modelo, Alexandra, chegou a São Paulo para cuidar da liberação do corpo. Não se queixava de dor alguma, de nenhum tipo de cansaço físico, nada. Ele era super saudável, foi realmente uma fatalidade que a gente está tentando ainda entender o que aconteceu. E a gente só vai realmente ter certeza quando sai o laudo da necrópsia. Quem esteve com o modelo nos bastidores do desfile foi o Wally, que contou que minutos antes de entrar na passarela, os dois ainda conversaram e fizeram planos. Nem sono ele estava sentindo, estava super bem, tinha se alimentado muito bem. Estávamos todos felizes, muito felizes mesmo, porque era a finalização do São Paulo Feixo Week e de lá nós íamos sair para comemorar. O dono da agência para a qual o Thales trabalhava afirma que o modelo era muito saudável. Praticava exercícios e que nunca ficava horas sem se alimentar, mas confirmou. Que por ser vegetariano, o jovem não comeu nada no evento. Ele realmente não se alimentou na hora do evento, que foi tipo três horas antes. Então assim, uma refeição não justifica o mal súbito. Na realidade, realmente o evento, acho que não parou para pensar que tinha pessoas que não comeriam carne. Só isso. Em relação à saúde dele, ou a especulação da droga, por exemplo, que veio à tona, é impossível ele ter qualquer contato com isso. A organização da São Paulo Feixo Week lamentou a morte do modelo. Informou que logo que Thales teve o mal súbito, foi atendido, mas que por decisão da maioria ali presente, o evento não foi interrompido. A marca Oxa, para a qual Thales desfilava, também lamentou o ocorrido. Acho que deveria ter parado o evento, porque as pessoas que estavam lá estavam se sentindo muito mal de estar assistindo o evento após a morte de um integrante do projeto todo. A polícia já ouviu o dono da agência. No boletim de ocorrência, o caso foi registrado como morte suspeita. Thales, que tinha projetos para trabalhar fora do país nos próximos meses, será enterrado nesta segunda-feira, no interior de Minas. Não era para ninguém estar aqui. O barulho acabou de morrer e vocês estão aqui com sua vida, não valendo nem nada. A grife Oxa, pela qual Thales Cota desfilava, disse que está devastada e pediu desculpas por ter dado continuidade ao desfile, independentemente das informações que tinham sobre o estado de saúde do modelo. Obrigado. Obrigado.